Música Os ventos sopram o ritmo do forró As quadrilhas estão se aquecendo Opa! Não confundam Quadrilha Junina com outras por aí afora Muitos municípios já divulgaram as atrações dos festejos juninos Os munícipes aguardam a divulgação das atrações do São João de Ipirá Falando nisso, uma das atrações que já está certa para forrosear em Ipirá Divulgada em off, é a banda Flor Serena Que vem gravando clipes em diversas cidades da Bahia E na quinta-feira, 17 de maio Foi gravada cenas para o mais novo clipe da banda E para trazer aquele brilho especial para o videoclipe Contou com a participação do grupo de quadrilha Que ganha quase todos os concursos de quadrilhas realizados no município Estamos falando do grupo de quadrilha junina Do distrito Bonfim Que tem como organizador principal o professor Itamar O público respira o ar dos festejos juninos Esquece-se dos problemas que os afligem Alguns aproveitam desse momento para obter êxito em seus propósitos E a vida segue em frente Mas voltando ao conteúdo do clipe As imagens aéreas foram feitas por Yuri Salles Um excelente profissional de Ipirá A banda Flosserena tem como vocalista o cantor Verlando Gomes Ipiraense que faz sucesso cantando forró pelo mundo inteiro O mesmo confirmou que o lançamento desse clipe vai acontecer no dia 2 de junho Na Ipirá durante o show da banda Tradição e muito forró é o que o público espera Parabéns Flosserena Sucesso sempre! É São João Entra na roda morena Que a vida é bela Vê se sai da janela E vem pra rua brincar Rosa amarela Vê de azul Flores berna Vem pra festejar É São João Entra na roda morena É São João Entra na roda morena Que a vida é bela Vê se sai da janela E vem pra rua brincar E vem pra rua brincar